Fala galera, Martinaria, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste, tropa, como prometi pra vocês, galera, eu ia trazer uma série muito diferente, né, galera, e muito top aí pra vocês, tropa. Hoje eu trouxe uma série pra vocês aqui, galera, sobrevivendo em um jarvan um por um, galera. O que é um por um? É apenas uma fundação, tá, tropa? Então eu tenho que guardar todo o meu loot dentro de um quadradinho, galera, de um jarvanzinho com apenas uma fundação, tá, tropa? Eu não posso aumentar essa base, eu não posso aumentar o interior da base pra poder guardar mais luz, tá, galera, pra poder caber baú, geladeira, armário, gabinete, essas coisas, tá, tropa? Eu não posso aumentar. Se você ainda não entendeu direito, Pratinosos, que eu vou te explicar agora, bem. Resumindo, Pratinosos, eu tenho que guardar todo o meu loot em cima de apenas uma fundação, Pratinosos, dentro de apenas um quadradinho de um por um, tá? Tanto o meu loot quanto também as forjas, Pratinosos, que eu não sei quantas forjas eu vou conseguir colocar, quantos baús eu vou conseguir colocar, só sei que eu tenho que fazer tudo em apenas uma fundação, galera. E vamos sobreviver nesse jarvanzinho, ó, já escolhi o meu local aqui de construir, tropa. Por que que eu vou escolher esse local, galera? Porque fica perto da trade zone, né, tropa? E aqui eu tenho o refinador pra me triturar, tenho também o triturador pra me triturar as coisas aqui, tá, galera? Então eu não preciso colocar isso dentro da base, né, tropa? Já é uma vantagem, não preciso colocar refinador de óleo na base e também não preciso ficar andando muito longe pra poder triturar as coisas, né, tropa? Então já é um espaço a menos aí pra mim fazer na base, que é o refinador de óleo, tá? Quando eu achar o refinador titânico, aí eu não faço ideia do que que eu vou fazer, galera. Já deu uma farmada na rua aqui, tropa. Lembrando que eu tô no servidor padrão, tá, galera? Daqueles servidores de 15 dias, tá? E aqui o farm, galera, é daqueles padrão, tá, Platinovski? É 1x só, galera, não é aqueles servidores igual Fúria, Blood, que é 3x e o Fúria ali que é 5x, tá, galera? Que você consegue farm muito fácil e muito rápido, tá bom? Eu fiz aqui uma porta dupla, né, Platinovski? E esse aqui, galera, aqui, esse tamanho aqui vai ser o tamanho do nosso jarvan, tá, tropa? Vai ser aqui dali, ó, uma fundação só. E ali dentro eu tenho que guardar tudo, tropa. Vem farmada de rua aqui de novo. E eu vou aqui na tradição triturar as coisas, né, galera? Já vou levar pra base tudo triturado, tá? Não consegui achar ainda aqui a drama de uma máscara, galera. Então eu tenho que ficar aqui, ó. Bem nesse cantinho, tropa. Aqui você não pega radiação, tá, galera? Uma dica pros novatos, né, pra quem não conhece isso daqui ainda. É, quem é novo no jogo, né, tropa? Então você fica aqui guardado. Quando vem a... Você zera a radiação, depois vai lá e pega as suas coisas. Volta ali pro mesmo cantinho, tá? Lembrando, se você ficar naquele canto e tiver alguém ali, o cara te bater, ele consegue te matar. Porém, ele também tem que tá naquele mesmo quadradinho. Então dá uma briga feia ali, né, Platinovski? Você não consegue tá pro lado de fora e matar quem tá pro lado de... É, quer dizer, tá pro lado de dentro e matar quem tá pro lado de fora, tá? Aí, ó, já triturei as coisas e ganha ferro. Já vou chegando aqui no jarvan e já vou upando tudo, tropa. Como eu falei pra vocês, galera, não posso aumentar esse jarvan, tá? Ele tem que ficar somente nessa fundação. Eu tenho que sobreviver aqui até levar a raid. Então vamos sobreviver nesse jarvan até a gente tomar o nosso famoso acordar na praia, né, Platinovski? Ó, já estamos aqui com 580 peças. Já dá pra interliguear a bancada, né, galera? Deixa eu colocar aqui essa bancada aqui em cima. Que daí já libera um pouco de espaço na base também, né, galera? Não dá pra colocar lá dentro da base. O problema é que alguém vem aqui e quebrar essa bancada, né, tropa? Porque ela fica no aberto, né? Se alguém vem aqui quebrar ela, eu tenho que upar a bancada de novo. Beleza? Vambora. Bom, galera, aqui já deu uma arrumada mais ou menos na base, tropa. Eu nem sabia que dava pra colocar esses baúzinhos pequenos ali em cima, ó. Ó pra vocês ver, galera. Coloquei aqui, ó, o meu guarda-roupa. Coloquei a geladeira. Coloquei o gabinete. Coloquei duas forjas pequenas. Coloquei quatro baú grandes e quatro baú pequenos, tropa. Olha isso. Muito top. Esses baúzinhos aqui em cima, galera. É só você subir em cima da geladeira ou subir em cima de algum baú. E simplesmente chegar e colocar ele em cima da fora, tá, tropa? Eu não sei como, mas dá pra você colocar, simplesmente chegar e colocar, tropa. Não precisa fazer nenhum tipo de bug em nada, tá? O gabinete aqui, galera, você tem que tirar ele fora, tá? Quebrar a parede, tá? Atrás do gabinete. Tirar o gabinete fora. Colocar o armário ali, o guarda-roupa. Virar o guarda-roupa. E aí sim, colocar o gabinete de volta, tá? E aí você vai desvirar de novo o seu guarda-roupa, tropa. E aí você consegue... É... Colocar ele ali dentro. Fica um dentro do outro. Vamos farmar a rua de novo, né, galera? Deixa eu só colocar a porta de novo, que eu acabei quebrando sem querer. Bom, tropa. Lembrando também, né, galera? Eu não tô guardando nenhum tipo de peça na base, tá, tropa? Mola, cano, chapa, engrenagem. Por mais que eu precise dela pra fazer planador, eu não vou fazer planador, tá, galera? Vou triturar tudo, ó. Já consegui mais 547 peças, né? Triturei tudo que eu tinha na mochila. Não tô guardando absolutamente nada, ó. Vou triturar tudo até avançar essa bancada e também estudar bomba-óleo, tá? Lembrando que eu tô na minha conta principal, tá, galera? Aquela conta do iPhone que eu jogo. Então ela fica saindo o jogo toda hora, né, tropa? Quem tem iPhone sabe como o sacrifício que é, né, bem? O jogo fica fechando sozinho toda hora, tropa. Então eu vou jogar com essa conta aqui, galera. Tem muito tempo quando eu jogo nela, né? Aí depois eu já vou logar na minha outra conta do Android, tá, tropa? Que é aquela alfa de YouTube lá que eu mostrei pra vocês nos vídeos, tá bom? Nossa, eu já tô desligando, galera. Duas forjas pequenas, galera. Do começo ao fim do servidor, bem. Até a gente tomar raid, galera. É tudo que nós temos. Então pra raidar alguém aqui, galera, a gente vai sofrer muito, né, tropa? Porque pra conseguir loot de raid aqui vai ser bem complicado. Eu tenho que farmar ferro, tem que farmar sufuro. E aí lembrando que o sufuro aqui, galera, cada pedra de sufuro você consegue somente 120, né? Não é igual no servidor Bode, por exemplo, que você consegue 320, né, se eu não me engano. E no servidor Furi ali que você consegue, nem lembro mais, acho que é 600, né? No servidor Furi, galera. Aqui, cada minero de sufuro, tropa, é apenas 120 sufuro. Então vai demorar um pouquinho pra eu conseguir loot de raid, né? E eu tenho que queimar todo o loot de raid, todo o loot pra upar a base, tanto ferro e steel, e sufuro e carvão, em apenas duas forjas, tropa. Eu não posso aumentar a base pra colocar mais forjas, tá? É apenas esse quadradinho aqui até a gente tomar raid, tropa. Vamos ver quanto tempo a gente vai sobreviver aqui. Já comenta no vídeo também, Platinovski, quanto tempo você acha que o Alpha vai sobreviver nesse Jarvan, bem? Só lembrando vocês também, galera, hoje, 8 horas da noite, tem live, tá, tropa? Lá no canal de lives, Play Alpha Lives é o nome do canal, tá bom? Então já corre lá e já se inscreve também, 8 horas da noite e a gente vai entrar lá em live, tá bom, Platinovski? Bom, galera, eu já vou logar na minha outra conta aqui também, tropa. Infelizmente é essa conta aqui do iPhone que fica fechando, né, galera? Ela começou a fechar toda hora, já perdi 250 peças ali. E pra quem sabe, né, galera, 250 peças aqui no servidor padrão vale ouro, bem? Ainda mais no início do servidor, né, Platinovski? É assim que eu era avançado na minha bancada e acabei perdendo as peças. Eu já loguei aqui na minha outra conta, galera. Não tá aparecendo skin aqui por causa da... Nessa conta que eu não baixei o pacote de skin, tá, tropa? Eu já avancei a bancada, galera. Completamente na outra conta, galera. Nem vou aprender nessa conta aqui, né? Porque senão eu vou acabar perdendo todo o meu luxo, né, tropa? Porque esse negócio do jogo vai ficar fechando sozinho. E o problema é que ele fecha e volta pra tela inicial do celular, né, galera? Você tem que logar no jogo de novo. E agora o Lash tá com um problema aí de demorar pra entrar no jogo, né, tropa? Eu tenho mais esse problema ainda. Ele já tá aqui com a bomba olha prendida. Eu vou trazer minha outra conta aqui. Já vamos aprender com ela. E aí eu vou continuar farmando Hulk aí, né, galera? Pra ver se eu consigo aprender mais uma... A SMG que eu achei ali. E aí eu já vou logar nessa outra conta aqui, tá bom? Eu não tinha nem baixado o pacote de skin, galera, nessa conta aqui pra ver se amenizava um pouco esse problema, né, tropa? Do jogo ficar fechando aí. Mas infelizmente não ajudou em nada, né? Bom, galera, então é isso aí. Eu vou logar na outra conta ali. Agora vamos começar a usar a raid pra raidar já. Tem pouco loot de raid, mas dá pra gente fazer alguma coisa, né, galera? Já cheguei aqui na outra conta, então, galera. Olha só onde eu fui nascer. Do lado de onde o Platinol tá mudando a base aqui, aparentemente, né, galera? Eu tinha passado aqui com a outra conta antes. Tinha só esse javãozinho de pedra aqui, tropa. E era a base que eu ia raidar, né? E agora o cara parece que tá deixando o gabinete pra lá de fora aqui, ó. Minha sorte que eu já tenho bomba aqui, galera. Nossa, o gabinete cheio de coisa, tropa. Meu amigo Platinolski, muito obrigado pelo loot, bem. Sinto muito, viu, Platinolski, mas a sua base já era. Vou colocar logo três bombólios pra ter certeza que vai quebrar, né? Ah, mano! Platinolski, a sua base é minha, bem. Já quebra aqui, esconde o gabinete aqui dentro. Ih, ferrou, meu Deus do céu, socorro! Ai, fecha, fecha, fecha! Fecha! Boa! E aí, Platinolski, ficou trancado aí, bem? É, tranca, tranca rápido, mas... Ah, buca tudo na hora que você precisa, galera. Meu Deus do céu. Tome. Boa, fechou. Sai daí, Platinolski, sai daí, Platinolski. Oi, Platinolski, vem cá, vem! Vem, Platinolski, vem! Boa, boa, muito obrigado, Platinolski. Fica aí agora. Boa, agora ficou trancado. Valeu, Platinolski. Me ajudou muito, Platinolski. Agora sim, bom, deixa eu fechar aqui também, galera. Vou colocar uma escada aqui. Vou conferir e ver se não tem mais nada aberto lá pro lado de fora. E ver se ele não tá quebrando também, né, galera? Eu já começo a upar pra pedra o quadradinho que ele tá, né? Eu já fecho aqui. Tomara que ele esteja dentro do quadradinho de pedra aqui, galera. Eu só preciso upar uma parede. Ah, boa! Só uma parede, né? Pronto. Ele não vai perder até ficar quebrando ali, não. Bom, deixa eu ir falando só o trabalho. Provavelmente tá do mesmo gabinete, né? Tá muito perto, né? Não dá só pra fazer isso, tá do outro. Valeu! Meu Deus, Platinolski, coitado dele, viu? Acho que tava mudando a base pra cá, galera. É, era mesmo aí, ó. Deixa eu te deixar até fora aqui, mano, já, coitado. É, Platinolski, eu sei que é difícil, viu? Mas, infelizmente, é a vida, viu, Platinolski. Então, o amigo dele tá dormindo lá dentro ainda, coitado. É, galera, já lucrou. Olha lá, com a 167 pedra, galera. Quer dizer, de peça, né? Já vamos aprender a SMG. Na verdade, nem sei se eu vou aprender essa SMG, não, galera. Ó, 4, 2,500 de ferro. Meu Deus do céu, Platinolski, o que você fez, bem? Coitado, Platinolski, viu? E o outro também veio de lugar pra ajudar ele a mudar a base de lugar. Mas não, tá dormindo lá, o coitado Platinolski. Ele tá atrapalhando, né, tropa? Não, eu vou ter mais uma bomba óleo aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou meter bomba óleo aqui, eu vou matar ele logo. E levar esse loot pra base, galera. Daqui a pouco ele acaba chamando ajuda aí, né? Ô, Platina, ó a bomba aí, velho, ó. Cuidado aqui, Sprog, viu? A bomba! Nice! Nice, Platina, nice. Suas habilidades são nice. Ó, coitado, morreu ele e é amigo dele, ó. E aí, Platina? Você tá bom? Tá esperando eu descer aí pra você usar o reviver, Platinolski? Hein, Platina? Lá vai mais uma, ó. Da onde veio essa tem mais, viu, Platina? Não espere, bem. Não, trocada, mano! É, eu esqueci de avisar ele que explode, galera. Acho que por isso que ele não saiu correndo. Coitado, Platinolski. Perdeu todo o loot dele, bem. E pior que ele tava meio farmadinho, galera. Aqui vocês podem pensar, troca. Como tá acostumado, eu vou mostrar aí nos vídeos muito loot, né, troca. É, porque é servidor Blood e Fúria, né, galera. Já aqui é servidor padrão, galera. Então, qualquer lootzinho que você consegue aqui é muita coisa, galera. Muita coisa mesmo. Que qualquer lootzinho vale ouro, bem. Aqui o que é lixo pra clã é ouro pra solo, né? Eu vou pegar até essa roupa que eu vou triturar tudo pra pegar pano, ó. Opa, tem uma cabeça de urso ali. Eu vou levar e vou colocar na porta da base. Eu tinha colocado uma já, mas quebrei a porta sem querer. Aí sumiu tudo. Deixa eu ir falar o que é aqui, galera. Pegar tudo pra baixo. Daqui a pouco acaba chegando a água aí. Já olhei no repórter que ele veio aqui em volta. Então, provavelmente não tem mais cama aqui. Olha, parede muito ruim, coitado. Deve ter demorado bastante pra fazer isso aqui, galera. O cara acaba desistindo do servidor. Beleza? Bom, vou terminar de uipar. Eu ia levar o loot pra base e depois ia voltar. Ah, não. Quebrei o gabinete, galera. Laga pra lá. Deixa o uipar depois. Levar esse loot pra base. Aí, galera. O garbãozinho que já tá todo de estilo, ó. Só falta upar pelo gabinete. Tem as fundações pra upar. Vou upar pelo gabinete, né? Vou upar até as fundações pra estilo aqui, bem. E na hora que eu achar o refinador titã também, eu vou upar pelo gabinete. Upar tudo pra estilo próprio. Lembra, um quadradinho velho desse aqui, né, galera? Você vai gastar o quê? 500 estilos pra upar pelo gabinete, né? Então, é uma coisa minúscula. Sem falar que eu vou triturar tudo, né, galera? Então, a quantidade de estilo que eu vou conseguir aqui vai sobrar aqui na base, vai ser muita. Dá até pra me comprar as coisas com estilo, né, galera? Vou falar pros Platinowski. Não, eu tô comprando dinamite por mil estilo, bem. 1k de estilo, Platinowski. Meu Deus, você é louco. Eu falei, é, Platinowski. Eu tô fazendo uma oferta aqui, bem. É pra acabar com o estoque, Platinowski. Eu te dou 1k de estilo e você me dá uma dinamite e uma C4. Acabou-se. É uma boa troca, viu? 1k de estilo, Platinowski. Vai te ajudar bastante. Pode ter certeza disso, Platinowski. Ó, tem mais um pouquinho de peça aqui, galera. Daqui a pouco eu vou triturar tudo isso aqui também, troca. Vou aprender tudo que tiver que aprender primeiro, ó. Cartão já não tem também. Triturei até os cartões, galera. Não só tinha cartão verde também, né? Mas mesmo assim eu triturei, ó, Platinowski. E aí, Platinowski, tá correndo atrás de mim? Nem sabe o que eu tô armado. Correndo atrás de mim, Platinowski. Boa, não vou nem usar a arma. Homem, vou usar se eu morrer, né? Se eu ver que eu vou morrer, eu uso. Aí, tá esse sacão já, ó. Desgramado, Platinowski, safado. Platin! Perdeu o seu loot aí, Platinowski. Não esperava que eu tava armado. Hein, Platin? Coitado. E é facão mesmo, ó. Agora você acha facão e machado trader, hein, galera? Fácil, na rua. Aí guarda umas coisas no cofre, ó. Ah, Platinowski, safado. Com o cofre cheio, Platinowski. Ó, outro farmando rua ali, ó. Ó, naquele nível ele vai sair correndo. Vou fazer de conta que eu não tô vendo ele. Ah, ele já me viu. Vai, Platinowski, onde você vai? Volta aqui, Platinowski. Amizade, vem? Não vou te matar, não. Tô brincando. Vou te matar assim, Platinowski. Foda. Vai, Platinowski, vai, libera-dano, 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 libera-dano. Meu Deus, Platinowski, mata bem, socorro. Chute, né, Platinowski, corre. Pula em uma gazela, meu Deus. Sabia acertar, mas eu tiro, morre igual a bosta. Platin respeito, ó, também. E morre igual a bosta. Platin. Perdeu o seu loot aí, Platinowski? Ei, Platin. Eu tô meio bugando aqui ainda, galera. O botão de atirar aqui, tô meio complicado ainda. Ó, tá com uma doze. Essa doze aqui é muito apelona, galera. E agora eu sei falar também, né, galera. No início do servidor aí, pra quem nasce perto da sala de cartão, né. Pra você fazer, achar uma doze aí, pra você já iniciar o que você deu com a arma. Ó, o outro aqui. Oi, Platinowski, já deu a linha. Libera-dano, libera-dano. Chute, vinte e seis, morreu igual a bosta. Respeito, Alfa, bem. E aí, Platinowski, você tá bom? Ah, flecha. Coitado, Platinowski. Opa, munição, eu tava precisando, Platinowski. Muito obrigado, bem. Ó, facão também. Não dá nem pra pegar, com a mochila cheia já. Levar pra baixo, depois eu volto. Bom, galera, eu vou fazer os vídeos um pouco maiores também, tá, galera? De quinze, vinte minutos aí. Como prometi pra vocês, tá, galera? Então, a partir de hoje aí, pelo menos na parte da tarde, do vídeo da tarde aí, vou trazer o vídeo um pouco maior pra vocês, tá bom? Ó, eu tava indo ali na militar base, eu vi os caras morrendo por Avenger. E tinha um cara, acho que tava indo pra lá também, ó. Peguei no meio do caminho aqui. Olha, Platinowski. Vou levantar voo aqui, ó. Não vai nem ver pra onde eu fui. Beleza. Ó, ele tá aqui, galera. Não tá me vendo, ó. Coitado, ele acha que eu tô lá atrás da fundação, ele tá correndo, ó. Platin, furou suas costas, Platinowski. Pegou as coisas no costas, Platinowski, chegou na sua costa. Liberada, liberada, morreu com a bosta. Platin, morre logo. Ih, morreu com a bosta. Platin. Morre logo, Platinowski, meu Deus do céu. Não adianta, não tem o que fazer. Ó, duas SMG. Ó, tanto de munição aí. Tava indo lá mesmo, galera. Tava indo lá no Avenger. Vou tentar chegar lá ainda, ó. Tem mais um cara ali na frente. Platin, eu tô te vendo aí, Platinowski. Olha ele lá, ó. Ó, mas acho que aqui dele parece que ele já me viu. Ó, não dá pra voar, galera. Tô com um tempo aqui, sem desgrama. Vai, vai, agora foi. Cilheira, cilheira. E aí, foi eu, Platinowski. Ah, ele me viu voando. Agora ferrou. Meu Deus, eu tenho que ir pra cima, galera. Porque ele não consegue mirar muito pra cima, né? Ah, não, mas se ele der de mira branca, ele consegue acertar, ó. Droga. Ah, agora eu ferrei, galera. Com uma das SMG, eu tranquei. Duas SMG, eu tranquei no cofre. Cheguei pra final aqui. Tô me dando, antes de quebra. Me pera dando, tenta me virar dando. Tenta me virar dando, tenta me virar dando. Me matou igual a bosta. Platina, respeitosa, velho. E aí, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like, valeu. E fui. E aí, o vídeo vai ficando por aqui.